Esteriorização energética ectoplasmica É, a questão da exteriorização energética com ectoplasmia Quando a pessoa é ectoplasta, sai uma exteriorização energética ectoplasmica Então, o que seria ectoplasmia uma pessoa com esse poder de exteriorização? É aquela pessoa que faz paracirurgia Então, o próprio João de Deus que fazia muita paracirurgia Cirurgia espiritual, ele tem essa potência de exteriorização Só que, no caso dele, tinha a questão da parapatologia envolvida ali Pelo processo ali de ele ser uma pessoa que não é confiável Ou seja, ele era muito, qual que é a parapatologia dele? Assediador, assediador sexual de mulheres Então, ele não conseguia controlar o instinto Então, por mais que ele tivesse esse mega trafó Mega trafar, né? Mega traço fardo Às vezes ele fazia paracirurgia Então, às vezes ele recebia ali também auxílio de consciências extrafísicas Com a energia dele que é ectoplasmica Ele fazia algumas paracirurgias E vale ressaltar que eu nunca engoli aquele camarada Então, a minha parapercepção, a minha intuição Eu fui lá em 2009 e não tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente Tinha algo que me impedia de, digamos assim Algo já me falava que tinha alguma coisa errada envolvida Eu nunca tinha ouvido o professor Waldo falar nisso E até o pessoal falava lá que O próprio professor Waldo acabou falando sobre esse problema sexual dele Algumas pessoas ouviu do próprio professor Waldo Que ele tinha tara por mulheres, né? Ele tinha dificuldade de controlar a sua sexo-chacralidade, digamos assim O sexo-chacra dele era desequilibrado Então, a questão da energia ectoplasmica A pessoa que tem esse poder ectoplasmico Ela tem essa facilidade de exteriorizar muita energia com o ectoplasmo A energia é mais potente A energia pode até fazer paracirurgia Então, vale a pena a pessoa parar para pensionizar, digamos assim Quando ela tem esse aspecto É como descobrir isso, né? Hoje tem a Ectolab Que é uma instituição conscienciocêntrica Favorável a descobrir Se as pessoas são ectoplasmas ou não são Então, vale a pena fazer pesquisas lá na Ectolab Na instituição conscienciocêntrica E quando a pessoa tem essa exteriorização energética Ela tem que trabalhar com o estado vibracional o mais rápido possível Ela tem que dominar suas próprias energias Se não, tudo que ela terá ficará mais potencializado Por exemplo, eu tive síndrome do pânico E a minha síndrome do pânico foi muito mais potencializada Do que uma pessoa que possa ter uma síndrome de ansiedade generalizada E até pânico Que não tenha essa potência energossomática Que é potência energossomática com ectoplasma Então, vale a pena as pessoas analisarem E a ciência convencional, a medicina convencional ainda não sabe nada disso Eles não sabem nada As pessoas até acabam ignorando o paradigma consciencial Que é um erro fatal Porque hoje mesmo assistirei daqui a pouco O encontro parapsíquico com o Mário Oliveira E a primeira vez que eu pude ter uma clarevidência de ectoplasma Aqui na minha parapsicosfera Na verdade, vocês podem ver que na minha parapsicosfera tem muita energia E tem uma energia mais azul clarinho É uma energia mais relacionada ao meu estilo Azul índico, azul mais escuro, azul mais claro Tem parecido com essa cor aqui Então, vocês veem, vocês analisam aí E a primeira vez que eu tive uma clarevidência A respeito de ectoplasma Foi no curso 40 manobras energéticas do professor Mário Oliveira Que daqui a pouco assistirei o encontro parapsíquico dele E nesse curso eu acabei vendo o ectoplasma Uma amiga evolutiva chamada Estela Leal E eu já desconfiava que ela era ectoplasma Ectoplasmica Ectoplasta Que ela tinha a potencialidade de exteriorizar muita energia Com essa potência do ectoplasma na energia dela Então vale a pena a gente analisar esse tema Esse tema é interessantíssimo Porque por meio do ectoplasma bem dirigido Por exemplo, na técnica energética pessoal Que é a TENEPS Você exterioriza as energias durante 50 minutos De vez em quando eu percebo Muita exteriorização de neuro ectoplasma Por meio do frontochakra Com muita potência Então As pessoas que precisam receber esse neuro ectoplasma É aquelas pessoas mais confusas Que estão passando por fases Dificultosas aqui na vida intrafísica Então Vale a pena a gente observar O quão poderoso é a força ectoplasmica A energia com muito ectoplasma E essa energia é curativa Muita gente não sabe É responsável Por paracirurgia Por paracirurgias Que muitas vezes os amparadores extra físicos Pegam aquelas suas energias Mais de bicho Com ectoplasmia mesmo O ser humano É um ser bichano Sai com muita força Que você exterioriza na tenebs E utiliza para outras Paracirurgias Até para consciências extra físicas Em estado de parapsicose Ou então para outras consciências Intrafísicas Que estão precisando aí Dessas energias mais Carregadas Mas por exemplo Mais saudáveis A pessoa que ectoplasta E domina suas energias Ela acaba potencializando Toda a sua vida Ela fica mais rejuvenescida Que é o meu caso Tenho quase 40 anos Mas parece que eu tenho 20 e poucos A pessoa fica de bem com a vida Ela não fica mais se auto-assediando Ela não tem mais aqueles conflitos pesadões Aqueles auto-conflitos Que são Que deixa a pessoa down Deixa a pessoa com baixa vibração Aqueles auto-conflitos mortificadores Que deixa a pessoa dúvidas mortificadoras As pessoas ectoplastas As pessoas ectoplastas Que trabalham com as próprias energias diariamente Elas ficam mais rápidas nas tomadas de decisão Elas ficam mais lúcidas consciencialmente Ou seja É um Como se diz É uma bonificação É um plus É algo a mais Para a pessoa ficar bem aqui Por isso que muita gente Que não entende nada de energia Acaba vacilando Acaba se auto-intoxiando Com as próprias energias Conscienciais Ainda mais as pessoas que são ectoplastas E não entendem nada Elas que precisam entender mais Esse vídeo São direcionadas para essas pessoas Entrem em contato com a Ectolab Tem outros tipos de estudos aí Não só na Consciologia Mas na Consciologia é mais técnico As pessoas não perdem tempo com lorota Vão direto ao assunto Estudam ali Tem laboratórios Tem hoje em dia A cada dia que passa A tecnologia vem aumentando E vem possibilitando Que nós possamos Identificar mesmo O ectoplasma Na consciência intrafísica Ressomada No espírito Reencarnado Na alma materializada Então vale a pena A gente analisar E descobrir a fundo Se somos ou não ectoplastos E se somos Vamos utilizar Essa ectoplasmia De forma pró-evolutiva Não vamos ficar aí Perdendo tempo Com coisas negativas Abraços mega fraternais E até a próxima sexta Pessoal Valeu E até a próxima sexta E até a próxima sexta E até a próxima sexta E até a próxima sexta